Música Uma tropa bem treinada e sempre pronta para entrar em ação. É assim a Força Nacional de Segurança. Homens e mulheres de todo o país colaboram com o trabalho de policiais civis, militares e bombeiros que atuam no combate ao desmatamento ilegal, na proteção à testemunha, no controle de distúrbios e combate ao crime organizado. A tropa também toma conta das rodovias do Distrito Federal para evitar o trânsito de bandidos, drogas e veículos roubados. A redação da NBR mostra o trabalho dessa tropa numa reportagem que você assiste agora. Música Quem transita pelo Distrito Federal já sabe. Em qualquer ponto da estrada pode encontrar uma blitz da Força Nacional de Segurança. O reforço foi necessário para combater os índices de criminalidade registrados em Brasília e na região do chamado Ipono, a área ao redor do DR. Nos enche muito de orgulho, aumenta a nossa perspectiva, nossos horizontes, os ideais se transformam e é gratificante. Entre os profissionais estão homens e mulheres que deixaram seus estados de origem para colaborar com o trabalho de policiais civis, militares, bombeiros e peritos locais. Música No Distrito Federal, o trabalho começou no dia 11 de setembro. Nas abordagens, os policiais verificam documentos e revistam cargos e pessoas. Os envolvidos em crimes são levados direto para a delegacia. Em cada turno da operação trabalham 55 pessoas. O Tenente Nascimento foi um dos recrutados. Antes de Brasília, ele já esteve em ação em outros estados. Rondônia, Pará, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Maceió, sendo que para cada tipo de missão, de operação, foi disponibilizado pela Força Nacional um treinamento específico voltado para a missão que a gente vai desempenhar, o tipo de operação. A Força Nacional de Segurança Pública atua em qualquer estado brasileiro mediante um pedido formal do governador, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal ou do Departamento de Polícia Federal para o Ministro da Justiça. E quando autorizada, a operação policial dura no mínimo 90 dias. Mas dependendo da situação, esse prazo pode ser prorrogado. Hoje nós temos, por exemplo, bombeiros aptos a servir a defesa civil. Nós temos peritos capacitados para perícias de desastre de massa. Nós temos a Força Judiciária trabalhando em procedimentos operacionais padrão. O ostensivo, a Polícia Militar trabalhando de uma forma diferenciada. Nós temos hoje um contingente preparado para qualquer situação de emergência que se tenha no país. Criada em 2004, a Força Nacional de Segurança Pública conta com 18 mil profissionais cadastrados para atender os estados brasileiros em caso de necessidade. Destes, mais de 1.300 estão trabalhando em operações em 19 estados brasileiros. Para quem participa da experiência, fica o aprendizado. A gente se depara com diversos tipos, diversos cenários, com pessoas diferentes. Então, contribui muito para formar mesmo o policial. E ao retornar para o seu estado, ele já se deparou com diversas ocorrências. Com, por exemplo, combate ao desmatamento ilegal, proteção de testemunha, Incursão em favelas, como no rio, controle de distúrbios também, como no Pará, que ocorre muito. Então, dá uma vasta gama, uma experiência boa, que prepara, forma o policial quando o mesmo retorna para o seu estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto